Esperamos todos aqui. Perfeito. Obrigado. Oi. Oi, Emma. E aí, tudo bem? Bem. Aqui. Ah, obrigada. Simão, desculpa. Eu quero que mude o logo dos telões pelo Juman Roller. A partir de agora o Roller vai voltar a ser o Roller. Eu não quero ver tanto Red Sharks. Já chega. Boa. Adorei a ideia. Vou trocar agora. Tá. Peraí. O som já checou? Não, mas eu ia checar já. Agora? Quando? Quando eu terminar de falar com ela? Porque ela não canta com você. Não sei por que estão falando tanto. Acho. Eu tava cumprimentando o Simão. E também te cumprimentando, Amber. Olha que fofa você. Bom, vai dar tudo certo, tá? Não. Sabia que não? Porque temos um milhão de coisas pra fazer. Não sei se percebeu. E você? Poderia estar se maquiando. Make-up, you know? You can hurry up, maybe. Olha, Emma. Não se preocupa, tá? Tá. O Open é um evento em que nos divertimos muito. Só que às vezes tem pessoas que se estressam um pouquinho, mas é normal. Mas vamos curtir muito. Boa sorte, a gente se vê. Tá. Tchau. Tchau. Tô aqui. É, obrigada, obrigada. Olha, eu, em outro momento da minha vida, eu nunca terei interrompido você pra falar com alguém que não... É, eu tô estressada. Eu tô estressadíssima porque é meu primeiro evento como gerente do Roller e eu quero que tudo saia perfeito. Nenhum erro. Por que tá me olhando e rindo? Eu não entendi. Não, 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 não. Tudo bem. Do que precisa. Fala que eu tô ouvindo. É, é... Qual é o nome daquele garoto? Michel. Ele pode cantar com vocês. Tudo bem. Perfeito. Agora pronto? Já pronto. O quê? Pode sair um pouquinho da sua personagem de chefe. Não é uma personagem. Eu sou só chefe. Ok. Chefe. Sim. Tem como falarmos um pouquinho sobre o Felipe Mendevilla, por favor? Porque eu acho que fazer a Luna cantar no open não é o suficiente pra consertar o erro, né? Não, mas eu também nunca disse isso. Tá bom. Então você, chefe, poderia falar com ela e dizer isso? Não, agora não. Agora não, Simon. Eu tô estressada. Eu tenho muita coisa pra fazer. Olha isso. Vai dar tudo certo, chefe. Tudo bem por aqui? Sim. Posso ajudar em alguma coisa? Boa tarde. Oi? Por acaso você... Ah, sim, é ele. Ah, o Matheus vai cantar com a gente no open music? Maravilha, maravilha. Vai ser super necessário. Obrigado. Que boa notícia que vai cantar com a gente. Valeu. Acho que o Martin do call center te passou uma informação errada, porque não vou cantar com vocês. Ah, por que não, Matheus? Mas qual é o seu medo? Olha, se você esqueceu que eu duvido que aconteça, todo mundo vai estar no palco. Matheus, somos uma equipe e esse open é super importante. O legal é estar todo mundo junto, se divertindo. Ou não? Olha, se não fizer isso por nós, faça pelo Jam & Roller. Você sabe muito bem que eu adoraria, né? Mas acho que nesse momento não tô pronto, não tô 100%. Entenda, ok? Agora eu não posso. Sejam muito bem-vindos ao meu primeiro open. Quero agradecer ao Vídea por me dar essa grande oportunidade. Com certeza não vão se arrepender. Tenho muitas ideias pro Roller. Começando por esse flash open que visa unir todos nós. Chega de brigas. Eu cansei. Não quero ver mais gente brigando. Eu quero ver grupos unidos e sei que vocês também querem isso ou não. Bom, por isso mesmo, hoje vão cantar aqui as duas equipes misturadas. E depois vamos ter uma apresentação solista de cada uma das equipes. Estão prontos? Que comece o show. E agora, quero pedir um aplauso muito forte pra receber o primeiro grupo. Eles são os garotos. Com vocês, Ramiro, Benício, Simão, Pedro, Eric e Michel. E agora, quero pedir um aplauso. E agora, quero pedir um aplauso.